Solidão, 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 solidão Orações Na cabeça vários planos que com paciência esperam é de noite Um após vem dentro de mim, um castelo que construa e derruba Cada salda de perdida, cada esperança vencida Minha vida num espelho, uma imagem invertida no veneno Desespero que aterroriza, pavor de toda essa dor que trago contida Dentro de mim tem outro eu que não gosta do que sou Pelas estúdias que fiz, atitudes erradas Comportamento rude, mágoa que foi deixada Limito minhas fraquezas, me esforço na melhora Arrisco meu pescoço que é legítimo essa minha história Sem fogo de palha, nem enganação O que um dia foi lazer, passou da profissão Posso até ganhar batalhas, mas a guerra continua Porque é dentro de mim que ocorre uma luta injusta A fonte dos versos secou e o egoísmo me prendeu Num outro lado do mundo, alguém sofre mais que eu Com um cobertor que cheira mal, deitado num jornal Vendo a morte e chorando, nada disso é normal Mas aceitamos, em meio a tudo isso Eu me encontro, a minha fome não é fome no mundão Mais um nome com um número que diz quem eu sou Num registro que indica para onde eu vou E eu vou, lutando pra não ser uma fracassada Minha vida tem um preço e me endereço nessa estrada Vários sentimentos se confundem, eu busco a perfeição Que não consigo encontrar Peguei um atalho, só não tenho hora pra chegar Tomei cuidado com tudo que eu desejei Sem muita pressa e perseverança, conquistei Me chamam Lara e conhecem meu rancor Se chamam Lara, reconhecem minha dor Me chamam Lara e eu tive que perder Esse meu jeito intransigente pra poder sobreviver Quem me chama Lara reconhece meus amores E sabe que eu tive de superar todas essas dores Me chamam Lara e posso ter percepção Vou mudar esse quadro que me tira inspiração Minha vida é isso É HB, LW, Super DJ Corte Certo e Nego Jura Represento Favela Elétrica Mulheres Guerreiras Corte 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 de Corte 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 Solidade, solidade